Bom, boa noite galera, meu nome é Juliano, mais ou menos quase dois anos atrás decidi virar australia com a esposa, foi mais ou menos o planejamento que a gente decidiu foi que eu queria ter full time a curto prazo, não foi necessariamente curto prazo, mas a ideia foi MBA, ela fazer MBA deu full time. Vou falar um pouquinho também de emprego na área, eu cheguei do Brasil com um partner de estudante, já com três entrevistas, em uma semana já estava trabalhando, o Helder até me lembrou hoje, eu liguei pra ele do Brasil pra pedir umas dicas, não lembrava disso, enchi o saco da galera até hoje, vou falar um pouquinho também do approach que eu tive com as empresas, como que eu conversei, como que eu me colocava pra ir até as empresas fazer entrevista, pra poder fazer o bypass do meu visto, porque era estudante né, também as formas de contratação que eu conversava com eles, tem algumas formas de contratação aqui, que eu vou citar como eu fui contratado, a minha experiência em Sydney tá com o Service Desk Infra nesses dois anos que eu estou aqui, nesses quase dois anos eu consegui dois sponsors, peguei um depois fiz o takeover, tem três meses, e eu vou falar também um pouquinho de estudos e eventos na área, pra galera de infra, ou pra galera que quer entrar na área, hoje por exemplo, fico o dia todo no evento gratuito da AWS. Bom, a ideia inicial foi o Pathway, que a minha esposa não tinha o IELTS, nem o PTE, nem qualquer outra prova, e aí nós saímos do Brasil pra estudar oito meses, e após os oito meses ela teria, ela começaria o MBA e eu teria o full time. Então, esse foi mais ou menos o meu approach inicial nas empresas, eu teria o full time em oito meses, então, enquanto eu conversei com as empresas sobre isso, isso eu vou falar um pouquinho. Vaga fight time, quando eu estava no Brasil eu não sabia, eu tinha o part time ou full time aqui pra mim, pra trabalhar normal, e o que eu fiz no Brasil, mais ou menos um mês e meio, eu apliquei pra mais ou menos 1.100 vagas em 30 dias, no Brasil. Eu recebia retorno por e-mail e por LinkedIn, então eu ficava acordado até a madrugada lá, ligava pro pessoal aqui, adicionava o pessoal no LinkedIn e, cara, corria atrás, né? Ia lá, falava que eu estaria chegando, que queria fazer entrevista, que queria fazer trabalho voluntário, ninguém nunca aceitou trabalhar voluntário, nunca aceitava. E uma coisa que eu vi na minha área, que é a área de infra, suporte a computador, a servidores, eu foquei muito em MSP. Aqui todas as MSPs te dão oportunidade, por exemplo, as que eu conheci, que eu fiz entrevistas, te dão oportunidade de aprender, te dão um visto, o sponsor, contratam quem não é da área especificamente de infra, tem uma amiga Ana que tá aqui, ela trabalhou com banco, com EDI, com EDI, e ela foi em umas empresas que eu trabalhava, o cara gostou do perfil dela e contratou ela pelo sponsor, área de EDI e foi trabalhar na área de infra. Então eu segui o sponsor. Então, mais um case aí. Eu fugi um pouquinho das agências e dos recruiters, porque era muito, eu perdia muito tempo com eles, falando e eu vi que não ia dar certo. Então a minha ideia foi focar nas MSPs, eu adicionava os nomes que eu conseguia no SIC. O que que é MSP? MSP é Managed Service Provider, são as consultorias de IT que dão suporte para as empresas que não tem time de TI internamente. Então elas contratam uma MSP pra tomar conta do ambiente de IT da empresa. Então, a empresa que eu trabalhava tinha tal suporte para 100 empresas, mais ou menos, todas pequenas. Era uma MSP. E é bem legal você procurar depois o SIC, que a maioria é empresa pequena e eles vão te receber pra fazer entrevistas. Eu fiz várias entrevistas em empresas como, quer dizer, que eu trabalhava e ela é uma MSP também. Vou falar um pouquinho, porque o primeiro sponsor foi em uma MSP, meu primeiro trabalho aqui também foi em uma MSP. Bom, lá no Brasil ainda eu comecei a aplicar os currículos e todo mundo falava que eu tinha que era overqualify. Overqualify, overqualify. E aí o que eu decidi fazer, eu decidi tirar a experiência do cross-manager como coordenador e focar só em SIC. Só que aí eu não senti muito retorno com as traduções que eu fiz agora. Aí eu comecei a olhar o SIC e no SIC tinha exatamente o job description do trabalho que eu estava fazendo no Brasil. O que eu fiz? Eu apaguei o meu currículo inteiro e copiei todas as job descriptions do SIC. Copiei. Por quê? Eu ia ficar traduzindo pra aqui e se está pronto, né? Mas é exatamente o que eu fazia. Estava ali. Então eu tirei há seis anos de coordenador. Joga no lixo. Eu transformei em Senior System Engineer. Tinha lá anos como analista de projeto, analista de suporte. Na Senior é System Engineer, não é analista de projeto. O que eu fazia? Então eu fiz isso. Copiei e comecei. Eu fazia o teste do meu currículo no Brasil. Eu aplicava uma semana e não dava retorno e eu mudava tudo de novo. Essa era a ideia, tá? Não traduzi nada. Depois eu comecei a copiar do SIC e eu usava o LinkedIn pra contato com essas empresas. Eu tentava adicionar o dono da empresa. A empresa pequena tem dez seguidoras do LinkedIn. Um deles é o dono. Ia lá e adicionava. Ia lá, adicionava, chamava e eu cheguei aqui após as aplicações com três entrevistas. Quatro, três. Uma o cara me deu bela bunda e duas eu escolhi. Então eu escolhi uma e comecei a trabalhar. Vou falar um pouquinho dela depois. Uma coisa que eu fiz no Brasil também, que serviu aqui também depois do take cover, do segundo sponsor. Eu olhei o que o mercado tava pedindo. Lá do Brasil, comecei a estudar com as ferramentas gratuitas, com o Plunosite, com o Demi, com o Torrent. Achei muita coisa do Torrent pra estudar. Então, bastante coisa. Tem gente que, sei lá, tem... O meu grande conhecimento é Microsoft. Focam em Microsoft. Então, vou mostrar aqui o meu currículo que eu fiz no início. Tá? É... Isso que eu preparei pros caras olharem. Eles querem ver que eu tenho certificação? Vou mostrar pra eles. Mostrei também aqui, ó. Eu gosto dessa cara. São cinco segundos que o cara vai olhar no seu currículo e vai gostar. Ô, Juliano, esse aqui foi o último currículo que eu mandei. Tava sem crush manager, team leader. Esse aí foi quando eu já tava contratado. É isso aqui, ó. Esse pedaço é o que eu preparei, que é o currículo que sempre tive retorno, tá? Então, eu gosto dessa ideia pra área de infra. Se você tem certificação, eu gosto de mostrar aqui, tá? Dessa forma que eu acho que ficou legal, porque eu tive muito retorno até hoje, quando eu fiz o takeover. Depois que a galera conversou, se quiser, eu te mando um modelo, fica à vontade, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com três entrevistas. Fui nas entrevistas, li em inglês. Era o inglês que eu achava que era bom, mas conversando com o Oz, eu vi que não era, tá? E mesmo assim, de três entrevistas, duas empresas me chamaram. E aí eu não sabia o que falar. Pô, eu tenho full time em oito meses. O que você consegue fazer pra mim? Essa é a minha pergunta pra eles. Mas, pô, eu queria alguma coisa pra eu oferecer pra eles. E tinha o sponsor também pra eles saber quando eu chegava aqui, como a empresa me ofereceu, no início. E o que eu focava muito é, tô entrando agora na empresa, eu tenho visto em oito meses. Então, pelo menos oito meses eu quero ficar aqui. E eu queria alguma coisa a mais. Já perguntava de treinamento, já perguntava se eu podia ir pros eventos, enfim. Já perguntava um monte de coisa. se eu teria como crescer na empresa, se eu teria como crescer na empresa. Tentava mostrar pro cara, né? O entrevistador ou pro dono da empresa, se eu teria isso, né? E isso foi bom, porque eu consegui a primeira vaga já há uma semana aqui. Foi part time. Se você já é o próximo. É esse aqui. Eu fui contratado no projeto de três meses. Era uma MSP nova. Uma Ministerial Provider. Tinha um cliente. E eles me contrataram pra desenhar o catálogo de serviço deles. Eu tinha uma experiência no Brasil com nada de Service Desk. Então, se você tem experiência com nada de Service Desk. Já trabalhou com um sistema de chamados no Brasil. Tem muita vaga aqui focada em iTunes. Então, se você gosta, eu acho que é bem legal você tentar. Eu coloquei o TI exames aqui, mas não deveria. Eu deveria ter colocado o DM, que é em inglês. Acho que a gente tá aqui, mas tem que melhorar o inglês. Mas eu coloquei pelo valor, 59 reais. A única coisa do IT é a prova, que custa 220 e poucos dólares, mas a maioria das empresas também pagam certificação, tá? Se você pedir. Nunca tive problema. Foi esse o motivo que eu fui contratado. Esse foi um contrato part-time. O cara falou, ó, é uma empresa nova. Eu não quero que você fique aqui o dia todo. Eu vou te contratar part-time, tá? O que aconteceu? Após 45 dias, eu não lembro exatamente. Perguntei, e aí? Você vai deixar eu continuar? Ou... O que vai acontecer? Aí ele falou, ah, não sei. E se eu pegar outro cliente, eu vou... A gente conversa. Aí eu fiquei assim. Não quero me contratar porque não tem outro cliente. E eu desconfiava um pouco do meu inglês, tá? Cheguei pro inglês mais ou menos. Cara, não vamos desistir, né? Fui pro mercado. E aí... A primeira coisa que eu fiz foi pegar aquela experiência de 45 dias. Perfumar o meu currículo. Colocar ali que eu tô trabalhando part-time, fazendo um monte de coisa. E eu fui pro mercado. Tá? E mais ou menos... Duas semanas eu tava sendo contratado pra outra empresa. E o cara falou, cara... Legal que você vai ter um funda aí no sete meses, seis meses. Mas só gostar de você de dois consul em dois meses. Quinze dias depois, ele já tava mandando a organização pra aplicar pro sponsor. Então... Cara, não pode desistir. Eu fui pro mercado. Apliquei pra um monte de vaga. Eu não podia receber ligação porque eu tava trabalhando. Eu aplicava... Tô lembro até hoje. Eu dava uma escapadinha, nove, meia, dez horas. Aplicava. Quem tentava me ligar até o horário de almoço, eu retornava até o horário de almoço. Na hora do almoço eu aplicava mais uma vez. E quem tentava me ligar à tarde, eu ligava no final do dia. Então... Ligava de volta. Mandava e-mail. Cara, não tem que parar. Tem que aplicar. E foi aí. Três semanas. O sponsor apareceu. E eu nem tinha pedido o sponsor. Mas legal. Foi bom. Essa empresa aqui é uma das MSPs que eu fiz entrevista, que eu consegui. Eles contratam... Vou falar deles, mas todas eu acho que fazem isso. A maioria. Contrata gente sem experiência na área, como a Ana foi contratada. Algumas ferramentas, se você tem conhecimento, se você colocar, foca o seu currículo. Coloquei aqui, Windows, VMware, Vim, Exchange, Office 365, Network, Cabling. Cara, tem vaga demais, demais. E tem vaga, se você olhar lá, dá 30 dias no SIC e as vagas estão lá. Uma coisa que eu fiz no Brasil, que eu até comentei. Com 30 dias as vagas somem do SIC. Eu fui lá na última página, comecei a aplicar de trás pra frente. Foi aí que eu apliquei pra mim 100 vagas. Eu cheguei aqui com 3, 4 entrevistas. Então eu não deixava a vaga sumir. Eu falei assim, ela tá ali, ela tá ali por algum motivo. Eu aplicava e pulava pra próxima página. Aí no outro dia eu deixava a página aberta no meu browser. Eu continuava dali. Eu dei uma olhada no SIC essa semana. Só na área de Helpdesk, pra você dar suporte. Primeiro nível, segundo nível. Tem mais ou menos 900 mil vagas. É muita vaga, velho. Então galera, prepara o currículo na área e aplica. Aplica porque tem muita vaga. Claro que eles vão reclamar do visto. Isso é normal receber. Mas fala pro cara que você quer conversar. Que você quer trabalhar part-time. Que você quer mostrar alguma coisa. Pergunta do trabalho voluntário. Eu não consegui, mas se alguém conseguir, né? Vai aqui. Pô, as entrevistas variam um pouco. Nas entrevistas que eu tive, nenhuma foi técnica de colocar a mão na massa. Mas eles fizeram algumas perguntas sobre o Windows. Sobre essas ferramentas que você mostra, que você tem conhecimentos. Que elas vão te perguntar, tá? Mais ou menos isso. Essa foi minha primeira oportunidade com o sponsor aqui. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio. E aí, falei, ah, um ano e meio. Tô no sponsor, mas eu já tô no mercado. Eu quero começar de novo. Eu quero uma empresa melhor. E aí eu fui pro mercado mais uma vez com a mesma estratégia. Tá? Coloquei lá, perfumei. O que eu fazia. Mandava currículo, atendia o telefone. Trocava de shift com a Ana pra fazer entrevista. E assim foi. Aí, tal. Apareceu algumas empresas. Fiz entrevista com umas empresas grandes. A Amazon. Fiz entrevista. Seis entrevistas. Fui lá. Não passei. Ciente. Vamos aí, velho. Vamos aí. E aí, eu consegui. Hoje eu tô na Tyro. Vejo um monte de entrevista. Consegui fazer entrevista na Tyro. Consegui passar as fases. E aí, um dos testes. Nessa eu tive uma entrevista técnica. O cara me deu um ambiente pra resolver problemas. Então, quando você busca um pouquinho mais aí de vaga um pouco mais sênior no mercado. Eles vão pedir. Eles vão testar. Tá? Eles vão pedir referência. A Tyro pediu. As empresas pedem até documentação do que você colocou no currículo. Se é verdade. Se você realmente tem MBA. Se você tem graduação. Contatos do Brasil ou fora do Brasil. Aqui pra referência. Tá? Essa vaga. Eu fui contratado mais. Porque eu tinha bastante cliente. Com Microsoft. Certificação. Então, é uma coisa que eles olharam. Pra certificação. Eles perguntaram como é que tava a minha certificação. Se tava atualizada. É... Enfim. Esses detalhes aí. Que eram uma vaga mais sênior. Tá? Durante a minha pesquisa, eu vi bastante vaga também sênior. Eu digo DevOps. Eu não apliquei. Porque eu não tenho conhecimento em Linux, AWS ou PowerShell. Mas... Tem que correr atrás, galera. Eu estou na empresa há um mês e meio. E eu já tirei a primeira certificação Linux. Já fui atrás do que eu quero lá na frente. Então, eu quero DevOps. Então, eu já tô. Eu tirei a primeira Linux. No mês e meio. Hoje eu tava no evento AWS. Procurando, né? Eventos. For free. Tava lá. Comendo e assistindo. Então, é isso. Tá? Então, tem que ir atrás. Tem muita coisa no mercado aí. É... Pra aplicar. Tem muito evento gratuito que eu vou falar aqui em Sydney. Sydney não para. E tem uma galera aqui que ajuda. Eu tô tentando ajudar uma galera com currículo. O que eu sei. O que eu puder. A ACS. Pra fazer o tecnólogo virar alguma coisa. Aplicar pro PR. Tem... A galera conhece tudo aqui. O monstro tá aqui. Conhece tudo. Então... É isso aí. Vou falar um pouquinho agora dos eventos. Como que eu tento ficar ativo aí na área. Toda semana eu tento ir num evento pelo menos. Tá? A empresa que eu estava anteriormente. Eles não me liberavam pra eu ir em evento durante o dia. Por isso que eu mandei um... Né? Um tchau. E fui pra outra empresa também. E... O Meetup. O aplicativo que você consegue bastante coisa pra Azure AWS. Mais informal assim. Eventos menores. Bem legais. Tá? Vai ter um bootcamp da Azure em abril. Dia todo também. Só vamos falar de Azure. AWS sempre tem lá. Agora com a virada do ano. O pessoal começou a atualizar. Pra quem quer fazer prova da Microsoft. Já acha muito caro. Tem bastante prova beta saindo. Por menos de 40 dólares. Tá? Então... É legal. Eu já fiz algumas. Eu não me lembro de ter passado em nenhuma. Pra falar a verdade. Beta. Porque eu não conhecia a prova nenhuma. Mas eu ia lá. E fazia. Pra ver como é que tava a prova. A estrutura. Se eu não me engano. São 35 dólares. Antigamente era gratuito. Mas que tanta gente. Comprar a prova e não ir. Colocaram. Acho que 15% do valor. Mas ainda vale muito a pena. Tem muita prova. Nesse valor de Office 365. Na área de segurança. Na área de Azure. Um pouquinho voltado a Azure. Pra developers também. Eu vi um monte de prova. Beta. Então é legal. Tá? Dá uma olhada lá. Esse aqui. Pra quem tem amigo do Brasil. A Amazon vai contratar em março. Um evento de São Paulo. Se você tem algum amigo. Com conhecimento. Faltado. Pra network. Tá? É. Tira uma foto aí. Manda o link pra ele. Eles vão fazer um evento de São Paulo. Pra contratação. Final de março. Procura lá. Procura lá. Pra network. Development engineer. Brasil. Provavelmente vocês vão encontrar. É. Esse. Esse link na internet. Bem legal. Aplicado no Brasil. Faz o processo. E vem pra cá. Já com o sponsor. Ganhando um salário. Que dá pra pescar. Tudo no final de semana. Chivo de boa. Tá galera. Esse aqui é outro evento. Que vai ter. Em março. VMware. Também o dia todo. Gratuito. No ICC. Gratuito, comida Beleza Outro Azure, aqui no CVD Aqui no CVD o dia todo Também Nem preciso falar o que vai ter Então, mais um evento pra ficar o dia inteiro Lá ouvindo a galera falar inglês na cabeça E assistindo E network Um monte de indiano lá e vai conversando com eles E vai Esse aqui é a semana que vem Aqui no ESC também, dois dias A Microsoft O vento, gratuito Várias sessões de hands-on Estarei lá pra assistir um de hands-on Pra fazer o deployment de Desktop, uma coisa que Muita empresa hoje rola Contrato rápido pra você fazer Deployment de desktop Com Windows 10, estarei lá pra assistir esse hands-on Tá dois dias cheios Não vai fazendo nada, olha a barraca lá E fica lá três dias Show de bola, já fui um aqui, é bem legal Isso aí Não deixa de tomar cerveja, pelo amor de Deus A gente vai fazer o momento que 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 vai fazer o momento